A Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais está divulgando um credenciamento para que clínicas possam atender processos seletivos, simplificados internos e concursos públicos. O edital é válido para cidades polo das 19 regiões integradas de segurança pública. Clínicas de Psicologia de Minas Gerais podem se inscrever até o dia 8, quinta-feira. As interessadas podem fazer a inscrição por meio de requerimento padrão que deverá ser encaminhado para o e-mail que aparece aí. Credenciamento.clinicas.psi. Não, tem um E lá, né Gustavo? Para mim aqui não apareceu esse E não. credenciamento.clinicas.psi.gmail.com É isso aí mesmo. Vou ficar com o seu, viu Panterinha? O seu é correto aí. O edital eletrônico pode ser conferido no site que aparece aí, segurança.mg.gov.br Está dado o recado aí.